Legal, estamos de volta e hoje, muito especial, esse bate-papo com o Fernandinho. E mais do que depressa, a gente vai conferir essa segunda parte, muito bacana, desse que é um dos grandes nomes do nosso meio, o Fernandinho, e a gente confere o bate-papo maneiro. Aperta o play, Fernandinho. Legal, estamos de volta, sexta fora, meu convidado, Fernandinho. Fernandinho, me diz uma coisa assim, eu gosto muito de conversar também com o Marco Salles, e o Marco Salles está com uma temática bacana, que ele fala, palco ou altar? Tem muito a ver com o que a gente conversou no primeiro bloco. Mas volta e meia, eu me apercebo o seguinte, você tem uma estrutura grande, que o som não é mais daquele Fernandinho lá, do final dos anos 90. Muitas vezes você tem que estar em grandiosos eventos. A estrutura da igreja, ela não consegue absorver o que você vem de estrutura para estar tocando, para estar se envolvendo, palco ou altar? Eu acho que tanto no palco quanto no altar, não importa. Você pode ter sapatos importados, você só não pode deixar de ter os pés no chão. Você pode ter e viver, você pode ter um palácio e viver num palácio, mas o seu coração tem que ser de manjedoura. Então, eu acho que a questão está nisso. O problema não é... Às vezes eu vejo, eu sou péssimo nessa questão de internet, mas o pouquinho que eu vejo, assim, os meninos da equipe e tal, me mostram, ah, fulano com um avião, e o outro com não sei o quê, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, não sei o quê. Porque vai ter gente de avião que vai ter um coração de manjedoura, e vai ter gente de bicicleta com um coração orgulhoso. Só Deus pode julgar, só Deus pode falar. Então, eu creio que a gente tem que ver a nossa motivação, é isso que conta tudo, é a motivação que a gente tem. Por que a gente está fazendo? Por que eu estou esse tempo todo? Será? Dinheiro? Então, assim, é por quê? Para quê que a gente faz? Quando eu saio da minha casa, eu peço para que meus filhos, eles orem por mim. E eu sempre falo para eles, a gente vai lá para que as pessoas sejam tão felizes quanto nós somos felizes. E o dia que isso parar de acontecer, essa felicidade dentro da minha casa, vai parar o sentido, não vai fazer mais sentido. Eu não sou uma celebridade evangélica, eu sou um ministro, e começa na minha casa. Amém. Queria uma palavra final tua. Primeiro, uma convocação para a galera, assim, de estar ligada no Galileu, no CD. E uma palavra de incentivo para a galera que gosta do teu trabalho, que tem você como referência. Fica à vontade. Uma palavra que Deus colocou no teu coração. Sinta-se à vontade. Olha, escute esse CD, está sendo para mim maravilhoso. Eu estou muito contente, feliz. Eu me sinto honrado, feliz por tudo aquilo que Deus tem feito através desse CD. E a palavra que eu quero deixar é que vale a pena. Vale a pena a gente abrir mão dos nossos sonhos. Vale a pena a gente negar a nossa vontade. Vale a pena a gente apanhar a nossa cruz. Vale a pena a gente fazer com que Ele cresça. E que a cada dia a gente venha a diminuir. Vale a pena viver para Deus. Vale a pena viver intensamente para Ele. Eu tenho 42 anos. E eu quero viver cada segundo da minha vida, eu e a minha casa, para Ele. E que você possa fazer isso também. Viver intensamente para Ele, porque Ele viveu e vive intensamente por mim. Valeu, sempre muito obrigado. Deus te abençoe muito. Valeu. Valeu, a gente se encontra com mais musicalidade do Fernandinho. Valeu. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Agradecer aí ao grande Fernandinho. Nós tivemos o privilégio de estarmos juntos com o Fernandinho na gravação do seu CD, mais recente CD, Galileu. Lá na igreja Atitude, né? Antiga IBC, Igreja Batista Central, do pastor Josué Valando. Grande amigo também da infância, de muitos anos aí. E a gente teve o privilégio de conferir o Fernandinho. Isso que você conferiu nesse bate-papo. O Fernandinho tem essa habilidade, né? De entender o que a igreja quer cantar. E ele tem toda uma técnica, uma forma de conduzir o seu repertório, a sua escolha de canções acerca de ser a voz da igreja brasileira. Espero que você tenha gostado. Vai um abraço aí pra todo mundo aí que se envolveu nessa produção. Grande Ferreira, grande Panda. Panda, parabéns aí, papai, né? Grande Fred. Da gente se esforçar aí e fazer essa entrevista, esse deslocamento de envolvimento e trazer pra você que nos assiste um conteúdo sempre bacana de um cara muito importante do nosso segmento. Deus te abençoe muito. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou, se você quer ver de novo, mande sua sugestão. Ah, eu quero ver de novo essa entrevista, gostei bastante e tal. Vai lá no Facebook, manda uma participação, manda o teu toque lá, a tua letra, que a gente vai ficar muito alegre com a tua participação e o teu envolvimento. Nesse papo com o Fernandinho, fica essa coisa de perceber na conversa toda a seriedade do Fernandinho acerca do seu ministério, né? Às vezes a gente conversa de algumas coisas, eu já tenho na lembrança as conversas das entrevistas que a gente conversou, do tempo que a gente bateu papo, e perceber uma seriedade muito grande daquilo que Deus o presenteou como vida ministerial. Fernandinho é um grande músico, é um batera, ele tinha uma banda, Ragnos, lá em Campos, a galera mais antiga conhece. Mas, além de ser um músico, o Fernandinho compreende essa questão de ser um líder de louvor e adoração e trazer para a igreja brasileira aquilo que é um serviço à compreensão das pessoas louvarem a Deus de forma profunda e conduzirem em sua vida a adoração ao Senhor. É para nós um grande ensino a caminhada cristã e ministerial do Fernandinho de perceber que mais do que músicos, mais do que pessoas que se envolvem com a música, a gente precisa perceber e mergulhar nessas profundidades do Senhor que é o louvor e a adoração. Que a tua vida seja cercada de louvor e adoração em tudo que você faça. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. 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 Em suas mãos eu cego lá Eu não envio pelo que vejo Mas me sigo pelo que creio Eu não olho mais, sigo os seus olhos Eu vejo teu amor Amor, amor, vem, vem A alegria que chegou É a nossa cabeça A alegria que chegou É a nossa cabeça A alegria que chegou A alegria que chegou É a nossa cabeça A alegria do Senhor É a nossa força Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Diga Diga dentro do A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força A nossa força A nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A nossa força Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Paz, mais, mais Paz de Deus pra mim Abo é a nossa força A alegria do Senhor Ae A声 A